Fala rapaziada, começando aí mais um videozinho, se você é novo no canal, já deixa aquele like, já se inscreve aí no canal e me segue lá no Instagram, cara, tô lá direto postando algumas coisinhas, ó, chegando o cara aí, será que é o cara da pistola, mano, onde vamos falar com ele, tô querendo comprar uma pistola, tá ligado? Opa, e aí, mano, tranquilo? Conhece ninguém, não tá querendo vender uma NF aí, não? 15k, 2 pentes 15k, 2 pentes? Cada pente tem quantas balas? Isso, é, uma pistola com 2 pentes, vai sair uma pistola com 24 balas Isso aí é 15 e quanto? É 15 e quanto E como é que a gente faz aí? É, via MP, pega meu contato E paga a gente pelo banco Demorou, Kameia, tô passando o seu contato aí 0846 Kameia, Kameia, meus contatos, DDD 0846 96, 9627 9627 9627 Nerf É só passar os 15 contos pra você agora, ou o que que é? Isso, só passar pra mim E como é que eu vou receber essa arma aí? Na sua mão agora, só chegar a ter meia conto o dinheiro Tocar mesmo, vou te passar aí, 15 e quanto Aí, transferir aí, 15 e quanto Deixa em off isso aí, hein? Só entre nós aqui Tranquilo, tranquilo Parece que você leu meu pensamento, caralho Tava querendo comprar, do nada você apareceu Meu filho, você é no vídeo seu Ah, pode crer O abogado lá por 4K Mas prazer, eu sou o presidente É, opa, tranquilo Presidente dos abutres Aí sim, tem contato do presidente Agora eu vou cuidar de uns caras que tá achando que pode vender Nerf Beleza? Ah, pode crer Você não viu nada, hein? Não, você é de nada não, tio Bala, bala você não vende não, né? Não, agora eu vou resolver um problema ali De cara que acha que pode vender arma na porra da minha cidade Aê, tranquilo, tranquilo Caralho, Capucho me tranca Falou, mano Caralho, Capucho me tranca ali, tio Cê é louco, mano Vamos mandar desse lugar aqui, velho Vamos mandar dessa porra aqui, mano Caralho O cara já vendeu o pistol pra nós ali Agora é o seguinte Agora a gente tá com pistola A gente tá com pistola A gente pode andar pela cidade aí, tá ligado? Caralho, a espécie tá caindo muito, velho Não sei o que que é não, velho Vou marcar o centro da cidade ali Não dá pra roubar ali, mas a gente dá uma passada só pra ver Se tem bastante gente Que a gente pode assaltar, cara A gente só não pode matar Deixa eu ver Não, agora pode, tem SAMU Caso ocorra alguma coisa A gente pode matar Porque eu acho que tem que ter SAMU online Pra fazer Pra poder matar alguém Algo do tipo Não é o meu objetivo O objetivo é só assaltar o cara, tá ligado? Chegar pro cara aqui já E apontar aquela pistola Cadê a pistola? Não dá pra apontar não, velho Será que dá pra apontar mais a pistola aqui? Ah, dá Ah, não dá pra apontar mais a pistola Se não dá moto não, velho Eu tô tentando aqui Não vai, velho Ó, pistola Não vai A gente vai ter que sair E apontar, tá ligado? Ô, louco, tio Acho que eles tiraram essa parada, tá ligado? De você apontar a arma na moto Não sei por quê E quando tiver dando fumo Como que eu vou dar um tiro Ó, essa pistola aqui Que não dava Não, pistola tinha que dar mesmo Não sei por quê Vamos embora aqui, mano A festa tá caindo Vou ter que ver o que que é Deixa eu dar uma olhada Vou passar aqui na cidade aqui A gente tem porte mesmo, né Deixa eu verificar A gente tem porte Só tem um SAMU aqui Caralho, cara loucão, mano Eu não tô parando aqui no sinal Só porque eu tô Querendo ver o porquê Aquele cara saiu, tá ligado? Vou ver se tá perto aí Vamos acelerar um pouquinho Cachorro demoniado Começou a latir Vamos ver se a gente acha Alguém aqui, tá ligado? Ó, tem um humano ali correndo Vou dar colher de chá Vou dar colher de chá Vamos ver se a gente acha Outra aqui por cima Caralho, cachorro Vai de latir, porra Vamos ver se acha mais um Algum demoníaco aqui por aqui Vocês verem umas cortadas do nada É porque Tô dando umas travadas Pra não ficar no vídeo Não sei porquê Agora na cidade Tem o motoclub Agora ele tá Eles são responsáveis Por vender arma Aqui na cidade Tá ligado? Por isso que ele tava Atrás dos caras Atrás dos caras Que tava vendendo arma Por fora, tá ligado? Tá vendo que a gente Comprou na mão do cara Olha lá Eu tô com 4 mil na mão Não sei porquê Tá ligado? Vou guardar essa porra Aí no banco Deixa só ir tomando aqui Ih, quem é aquele cara? Só que a gente já Vai te olhar É, trota Tá perdido aí, mano? Ué Tá perdido Só que eu não sei Se eu conheço esses caras Tá ligado, mano? É que eu conheço Eu tô aqui na cidade Ah, pode crer Me dá uma carona aí, mano Ah, mano Nem te conheço, tio Como é que eu vou dar carona assim? O que é isso, velho? Isso de boa Isso da pai Ah, qualquer um pra falar Isso da situação Tranquilo, tranquilo Como é que você tá fugindo Da polícia Aí pra polícia me para? Não tô nada Não é o que que faz isso O EFESA tá caindo demais É que isso É, aquele cara ali eu não roubei não É que eu tô achando que Sei lá, não sei se eu já falei com aquela porra ali A gente vai pegar outro Calma, aquele ali tá Parecia que tava saindo do banco Tá ligado? Mas é bem provável que ele já tenha guardado dinheiro Então vamos procurar outro aqui Essa vida tá cheio Alguma hora vai ter um filho da puta E aí, mano? Vocês vão chegar nesse cara aí? E aí, sangue bom? Tá com medo por quê, tio? Esse cara tá esperando o ônibus, eu acho Eu acho que ele tá esperando o ônibus ali Vamos descer aqui Agora o próximo que a gente vê A gente vai tentar meter o assalto, mano Pô, não é que não dá pra mirar no cara, mano Deixa eu ver se eu mirar a pessoa Não dá pra mirar no cara de cima da moto, velho Isso aqui é foda Começou um empreendimento, hein, cara Vou comprar e vender carro e motos usados, cara Aqui no servidor Não, mas não aquele preço todo ali, tá ligado? Vou comprar aqueles carrinhos mais baratinhos A Kuma, que esses caras compram Eu pago tipo uns 8 mil E venda por 10, velho É bom, né? Olha o cara que ele vai vender um assaveiro, mano Eu mandei o cara me encontrar aqui, mano Vamos lá olhar na assaveira dele Se pá, a gente até... Ô, cara, mas não Vou ver primeiro Nossa, 79 eu pago a metade do preço, tesouro Não tem nem qual é essa historinha, né Vai que eu vou me encontrar com o cara aqui Vamos ver se ele vai... Se ele vai aparecer A gente te tirou a ideia aqui Quero ver a assaveira dele, velho Se vai assaveira top Por que não? Vamos ver como é que ela é, né Se ela vem equipadinha toda, pá Vou ficar aqui esperando o cara Essa é a assaveira, né? Alô, consegue me ouvir? Aê, minha boca tá se mexendo aí, pô Aê, agora sim, pô Caralho, e a assaveira é essa? Tá bom, obrigado aqui Você tá querendo o quanto dela? Ah, mano, quanto você pode pagar aí? Tem que ver quanto que ela tá na loja, mano Ó, na loja ela tá 35 mil 35 mil? Sim, tá, tá Mas o que que é isso aí Debaixo dela aí, mano? Que porra é essa? É, então, não sei Eu, tipo, acabei de comprar Eu queria ter comprado no outro carro Só que tem que, ó Não veio assim, entendeu? Aí quando eu fui pegar na garagem Ela de novo E essa porra aqui, não sei Tá, isso aí a gente resolve, mano Mas você pagou 35 conto nele, né? Você tá ligado? Se você for vender de novo Você não vai ganhar nem 10 mil, né? Porra, sério? É, velho A parada lá é sinistra, velho E agora eu tô pensando aqui, velho Essa saveirinha Tá correndo bem ela? Ah, ela pega, tipo, uns quase 200 por aí Uns 180 e tal Pode ver por dentro aí, como é que ela tá? Pode entrar Pode entrar Deixa eu ver como é que tá por dentro aqui É, por dentro a bichinha não tá feia, não Mas ela tá... é o que? Você quebrou o carro? Vai vir pra cá, velho? O valor cai, velho É, eu só dei uma reladinha aqui e tal Se você quiser pagar uns 10 mil, tá bom pra você? 10 mil? Paguei 35, né? É, mano, 10 mil eu acho que dá pra gente fechar aí pra você, hein, velho Pode ser, então Me vende aí Bota o valor aí 10 mil O cara vai botar por 10 mil, mano Vendo essa porra aí por 15, faço depois Equipadinha básica nela Botou uma corzinha chamativa É, mano, empreendimento Ó, mas eles estão oferecendo o carro Cavalcade dele Tá, tá aqui, mano Eu vou comprar pra você Ah, tem que tá com o dinheiro na mão, mano Vão ali no banco ali Tem que tá com o dinheiro na mão Demorando Não, demorando, espera aqui, pô Ah, de boa, de boa Espera aí que eu vou lá pegar Beleza Mas eu tô achando melhor eu guardar a moto, tá ligado? Pra eu poder comprar pra não dar merda Sim, senão vai que buga, né, velho É, me segue aí Vão em um lugar mais próximo aí Demorando Vou ver um banco aqui, mano Ah, tem um banco Tem um banco ali na frente Vou devagar pro cara seguir nós Olha o cara aí, ó Querendo andar merda aí Eu meto o bala naquele cara Se ele iria andar por nós Nossa, liga aí que tem um cara ali Você viu, né? Eu vi, eu vi Cuidado aí Vambora lá Devagar que senão o cara não segue nós Coitado, esse carrinho não chega nem perto, mano Pô, sai pra roubar Acabei de comprar o nosso saveiro pro 10 mil, mano Tá bom não? O saveirinho pro 10 mil? Caralho A câmera vai devagarzinho aí, mano Vai quebrar o meu carro, cara Deixa eu pegar o restante aqui Vou pegar aqui Olha o lugar, ela veio pra arrastar no chão Tá bom, tá no chão Bora na garagem mais próxima Bora na garagem mais próxima aqui Vamos lá na garagem lá A gente pega o emprego lá Vamos ver quanto tempo esse cara vai demorar pra chegar lá Porque eu já praticamente cheguei Já tô no local Ui, quase Nossa, minha espécie tá caindo muito, mano Eu não sei Deve tá dando umas cortadas pra vocês Mas eu não posso fazer nada Já chegou aqui Só esperar o cara aí Só esperar o cara aí Vamos guardar aqui minha moto Só pra não dar merda, mano Guardei Deixa o cara chegar aí agora Caralho, foi pro cara aí na agência O cara conseguiu você perder, velho Como assim, velho? Deixa eu ficar esperto, tá ligado? Deixa o cara chegar aí, Lili O cara tá quebrando meu carro todo, mano E aí, troço Ui Rapaz, meio que danificou um pouquinho o carro aí Caralho Faz aí, faz a parada aí Beleza E aí, mano, tranquilo? Opa Corre para essa vira aí Rapaz Só um segundinho Só um segundinho Rapaz, que carro aquele Liceu, mano? Se você tá querendo comprar? Ah, depende, né, mano Aí, pronto Aí, valeu, mano É nóis Qualquer coisa Se tiver mais carrinho pra vender pra nós A gente tá aí, beleza? Beleza, então É nóis, mano Só tem o Chevette Chevette é baratinho, né? É, vai lá Qualquer coisa, né? A gente vê aí Valeu, pai, valeu Alô, mano, é nóis Acabamos de comprar uma porra de um saveco da escola Exatamente, mano Qual que é o seu? Não é Vitor, velho Comprei esse carro aí agora E quanto você pagou nesse carrão, né? Paguei 200 mil nilo 200 mil? Fui Caralho Aí tá Aí você não vai vender, pô Você já comprou agora Mas você tá querendo comprar Se quiser comprar Aí é outra história Mas aí depende do valor, mano Saiu da loja Cai o valor, tá ligado? Você paga quanto? Você paga quanto? Tem que ver, mano Calma, é que tá chegando a gente aí Cara, tem que ver, cara Tipo O carro tá novinho Saiu agora da Da concessionária, pá Sem quanto, mano? Sem? É, mano Pô, sal da loja, né, vai? Perde garantia Pô, mas abaixa a metade do preço Pô, é, mano? Saiu, pisou, velho Pra me vender depois essa porra Como é que fica? Ah Achou se você ficar com o carro Se quiser comprar, viado Você tá com qual lá? Quer ver? Vem cá Vem cá Vem cá Vou ver, mano Não, vou aproveitar, tio Depois a gente pega e tenta vender essas porra Pô, comprou uma sabera por 10 mil, velho Tô até pensando se eu vou ficar com ela Eu vou vender Mas eu acho que eu vou vender Essa moto aqui É 80 na loja Quanto que é na loja? Se quiser 80 na loja 70 e nove Eu venderia por 45 Se quiser É, pega 180 Tá, não aguanto nada 180 só, mano? Ué, é? Ah, 180 não dá, mano Pô, paguei 55 na mil Pega 300, cara Ué, qual que é? É a Ninja H2 Ah, mas essa aqui chega só a 180, mano Aí quebra nóis, velho Aí vai dissipar, a gente vai ter que baixar esse valor mais aí, se quiser vender, velho Porque pra vender vai ser difícil, velho Qual o valor mais baixo que você quer nela? Ah, eu tava querendo 40 Não, mas 40 quebra, velho Os caras tão tudo querendo um motão rápido aí, velho Tem que ser um valor bem baixo Porque 40 o cara pode juntar uma porrinha e pegar a Ninja H2, velho 40 não vai ficar em estoque aí, ninguém vai comprar, velho Tem que baixar mais esse valor aí, velho Se quiser, velho Na loja lá o cara tá querendo pagar quanto? Se você for vender Nem sei, velho Eu não sei como que ele olha Você sabe como que ele olha Mas eu não sei, mano Provavelmente você vai chegar lá e vai vender na hora Tipo, não tem como você ver o valor antes Esse aqui é uma parada Você pode perder muito dinheiro com isso aí, velho Se não me engano, é 25% da moto Você ganha só se você for vender lá, cara Então Baguei 79, né, velho Vou botar 80 Isso aí é 20 mil, cara Se você for vender lá na loja Você vai ganhar uns 20 mil por aí Você paga com a tela Rapaz Pode dar uma testada nela aqui, nesse quadrado aqui? Pode, pode Deixa eu dar uma olhada nela aqui, como é que ela tá Ela é muito lerta, mano, olha Vou ter que botar um valor baixo, cara Se não, vou ficar em estoque aí com ela, tá ligado? Ela é bonita e tal, mas vai ficar... É, mano É, mano O negócio é que ela é muito lerta, tá ligado? Ela demora pra pegar no tranco, mano É, né, tá mesmo Vou ter que pagar o valor mínimo, mano Pra não ficar parado Se você quiser vender Como quer, gente? Vou ter que pagar aquele valor mínimo lá que eu te falei, mano Ela é bonita, cara Ela é bonita, cara Ela tá novinha, né, velho Ela é bonita, cara Ela tá novinha, né, velho Dá, dá carona aí Calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Volta, volta ali na garagem rapidinho Acho que dá pra ver agora na garagem Os carros que você quiser comprar Calma aí, rapidinho Qual que é o nome dessa moto aí? 1010 Putz Pô, eu tinha visto lá que na garagem dava pra comprar agora Bora, pô, as paradas, entendi Tem não Bora lá Você quer ir ali na construção ou não? É É, vamos pegar o dinheiro lá Depois a gente dá uma passada só pra conferir o valor Tá Caralho, esse dia tá baixando Depois a gente vai tentar vender essa porra, mano Vai pegar a gente, dois e quinhentos É, mano E aí, mano E aí, mano Esse truta tentar fazer alguma merda aqui, vou meter um tiro na cara ali Tem uma jogada aí Tem uma jogada aí Tem uma jogada aí Tem uma jogada só chamar aí na politano Demorou, mano Esse cara copia o nick do cara lá que faz vídeo no YouTube Tem uma ligue a parra de tudo aí Retirar Olha só Vinte e dois e quinhentos tem que ter cuidado tá na minha moto eu montei na moto dele velho cara chamou a polícia eu fui preso aí foi oi peguei quatro anos só aí quebra vou dar uma olhada aqui ó o pai que é um pouco falar com você 10 10 10 10 aqui meu pai se me desculpa por tudo o meu pai tá suave tá suave tá suave então toca aqui toca aqui toca aqui e qual era o nome da sua moto mesmo o zx 10 e comprar eu se eu tô em w pega 13 150 por hora e essa aqui ó 65 mil aí ó mano aqui na loja tá um pouco menor o valor mas vamos ver não é 83 aí lá eu tô falando pra loja pra você comprar se quiser zx 10 esse aqui que é uma fuga na polícia ali hoje como a gente dois e quinhentos aquela moto de 65 tá daqui ó cadê mano cadê a sua moto e aí pera aí vou pegar aqui quer fazer um teste de drive de caminha eu tô aí calma aí calma aí calma e cadê mandou o valor da moto aí oi manda aí o valor da moto aí para poder comprar a gente comprou essa verão por 10 mil o zx 10 por 22 e quinhentos e aí foi mano é nóis em valeu esse se tiver alguma coisa mais para vender aí mano só para contato com nós é lá e aí pelo menos o carro que você falou que eu não tô lembrado não mano tá legal tá legal eu tô precisando comprar um pouco mais para vender Não, mas eu não quero mais não, mano, eu já desembolsei aqui a minha java Ah, então Tem uma na cidade vendendo aí, se vocês quiserem Uma Nerf Combate Pistol Eu tenho uma Combate Pistol, a Nerf e a semi-automática Aí o cara aí tá querendo comprar, mano, vende pro cara aí, tio Quantas balas? Tá com cinquenta e eu tô com quinze Dá uma olhada aqui na nossa garagem A gente tá com a nossa sala Cadê, mano, a moto não tá aqui não, as motos? Como assim? Vou guardar Tem meu veículo, vai pegar Ah, tá tudo aqui, ó Ah, a Saveiro e a ZX10R, mano Falou, fui Um... E aí Legendas por TIAGO ANDERSON